Nossa equipe de reportagens nessa manhã de quarta-feira veio até a Delegacia de Polícia do município de Pacajus. Nós viemos ter alguma informação sobre os últimos acontecimentos, homicídios em séries que estão sendo realizados aqui na cidade de Pacajus. Nós viemos tentar um contato com o delegado de polícia, doutor Paulo André, e nos informou, o policial de plantão, que o mesmo estaria na corredoria de polícia civil e que estaria vindo na parte da tarde. Muitos são os questionamentos que nós estamos fazendo e levantando aqui nessa Delegacia. Os homicídios estão ocorrendo. Como está o caso de cada homicídio desse, bem como também alguma explicação, muita conversa. E já saberíamos quem seriam os executores do subtenente Welton. Mas apenas conversa. Até o presente momento, de fato, absolutamente nada. Justamente estamos aqui tentando algum contato com as autoridades policiais no setor de investigação, porque alguma coisa tem que ser feita. No sentido de se investigar, de se procurar elucidar os homicídios que ora ocorrem aqui no município de Pacajus. Nos informou o policial civil plantonista aqui, que somente na parte da tarde, doutor Paulo André, titulado essa Delegacia, é que virá aqui para essa Delegacia. Por enquanto, foram essas as informações. Eu volto com você, Alex Montenegro. Obrigado.